E agora, China Wuxu, União de Escolas de Kung Fu de Campinas, com o objetivo de representar a cidade em campeonatos nacionais e internacionais, e também difundir e divulgar a cultura chinesa na cidade e na região metropolitana de Campinas. Atualmente, o grupo é composto por cinco escolas, 35 atletas e 50 integrantes. Uma performance com espadas à frente do palanque oficial, demonstrando as habilidades dos integrantes do grupo China Wuxu.